No segundo dia de visita ao Brasil, a diretora-geral da Organização Mundial da Saúde, Margarete Chan, visitou o Instituto Materno Infantil de Pernambuco e também foi a Fiocruz, no Rio de Janeiro. Chan está no país a convite do governo brasileiro para acompanhar as ações integradas de combate ao mosquito Aedes. Nós vamos agora ao vivo ao Rio de Janeiro conversar com Carolina Rocha, que traz os detalhes para a gente. Boa noite, Carolina. Olá, boa noite, Renata. Exatamente, as atividades de Margarete Chan começaram cedo, nesta quarta-feira. Ela esteve em Recife, acompanhada do ministro da Saúde, Marcelo Castro, onde visitou o Instituto Materno Infantil de Pernambuco, que é uma referência no atendimento a crianças com microcefalia. Lá, ela conversou com médicos, enfermeiros e mães de bebês que nasceram com a doença. O estado do Pernambuco registrou o maior número de casos de microcefalia, possivelmente associadas a infecções com o Zika vírus. Na parte da tarde, as autoridades vieram ao Rio de Janeiro, aqui na sede da Fiocruz, uma das instituições brasileiras de pesquisa que estão à frente dos estudos sobre o mosquito Aedes aegypti e as doenças transmitidas por ele. Depois de ouvirem uma breve explicação sobre as pesquisas desenvolvidas aqui, eles participaram de uma coletiva de imprensa. Margaret Chan falou que o Brasil é o país referência nas ações de enfrentamento a essa situação e nas informações sobre o funcionamento do Zika vírus. Ela também destacou o compromisso de todos os brasileiros no combate ao mosquito Aedes aegypti. O compromisso, o mais alto nível de compromisso por parte do nível mais elevado do governo é realmente algo impressionante. O compromisso, o empenho liderado pela própria presidenta, ela mesma, liderando os esforços para mobilizar toda a comunidade para combater o mosquito. A senhora presidenta, inclusive, me presenteou com essa camiseta Zika Zero, que diz no logo da campanha. Sim, um mosquito é difícil, porém, quando um país se une, quando o país está unido, nenhum mosquito é maior do que um país inteiro. Já o ministro da Saúde, Marcelo Castro, falou da importância das parcerias internacionais para se chegar mais rápido a resultados científicos envolvendo prevenção, tratamento e diagnóstico do Zika vírus. Nós contamos com a colaboração da OPAs e da OMS para estabelecer novas parcerias que possam nos ajudar, em primeiro lugar, a encontrar novas tecnologias para combater o mosquito Aedes aegypti. Segundo a diretora-geral da OMS, 46 países já relataram casos de infecções com o Zika vírus. Margaret Chang disse agora que as informações coletadas no Brasil nesses dois dias de visita vão ser levadas à comunidade internacional. Renata. Obrigada pelas informações, Carolina. Obrigada pelas informações, Carolina.